Pessoal, vamos falar sobre a queda de audiência no Jornal Nacional, que tem preocupado a Rede Globo, e o pessoal tem perguntado por que será que o Jornal Nacional não é mais tão assistido e coisa e tal. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Lula neoliberal, serei um grande ninja só usando o Taijutsu, Peter, goleiro da seleção do Ancapistão e Saitian Capsu, mais bugado que sunga do Peter. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa daí, a Rede Globo registrou pelo terceiro mês consecutivo a queda de audiência no Jornal Nacional. O Jornal Nacional sempre foi o prime time da Globo, a principal atração da Globo, os comerciais sempre foram os mais caros, se você quer anunciar na Globo, aqueles intervalos do Jornal Nacional custam os olhos da cara. E sempre foi uma referência no Brasil, eu mesmo lembro de muito tempo, durante muito tempo, eu chegava em casa e assistia o Jornal Nacional, era importante para você saber das notícias do dia, o que estava acontecendo e coisa e tal. E o que está acontecendo agora é que o Jornal Nacional está perdendo audiência. Mas por que será que ele está perdendo audiência? Bom, existem uma série de explicações para isso, não há uma explicação única, não é um movimento único, certamente não houve uma queda de qualidade do Jornal Nacional, o Jornal Nacional tem um cenário fabuloso, uma qualidade técnica excepcional, o pessoal que apresenta, apresenta muito bem. A questão toda é que existem alguns fatores que mudaram esse mercado de notícias. E aqui tem essa coluna muito curiosa do Ricardo Feltrin, em que ele fala alguns desses aspectos. E ele reforça que um dos problemas pode ser o ranço, ou seja, o fato do Jornal Nacional parecer estar brigando com a própria audiência. E por que isso? Ele explica aqui uma série de aspectos e coisa e tal, como ele fala que realmente assistir o Jornal Nacional era uma liturgia no país, todo mundo assistiu o Jornal Nacional. Uma das coisas que ele fala aqui é que o Jornal Nacional começou a ficar com um jeito de notícia velha. Por quê? Porque antigamente, quando eu assistia o Jornal Nacional, você não tinha essa informação descentralizada que você tem hoje. Você ficava sabendo das notícias quando você assistia o Jornal Nacional. Hoje em dia, está todo mundo ligado na internet, você fica sabendo das notícias ao longo do dia. A notícia aconteceu, você já fica sabendo. Aí quando chega o Jornal Nacional, eles falam das notícias do dia, praticamente você sente aquilo como eles recapitulando o que você já sabe. E aí, poxa, é uma coisa muito menos importante do que foi no passado, que eles davam uma notícia ali. Não, não tem mais isso. Eles agora fazem uma recapitulação das notícias do dia, porque as notícias todo mundo já sabe, todo mundo já viu ao longo do dia todo, no momento que a notícia acontece. Aliás, antes de saber, antes de sair em algum jornal, às vezes você já recebe a notícia, já sabe o que está acontecendo via Twitter, ou via Facebook, ou via qualquer outro mecanismo. Então, isso foi uma coisa. Ou seja, é justamente essa competição com a informação descentralizada esvaziou o Jornal Nacional, passou a ser uma coisa que não dava para... Para quem está interessado na notícia, deixou de ser uma novidade, deixou de ser uma coisa importante você assistir o Jornal Nacional. Mas aí eles falam que começou a entrar uma outra coisa, justamente a briga com o Bolsonaro. porque ele até faz aqui uma ressalva. Não, Bolsonaro tem tratado... Não vamos ser bobocas ou pardos. Bolsonaro tem tratado a Globo como um lixo há anos. E aí tem falado aqui que não, que eu não estou defendendo o Bolsonaro aqui, porque lógico, a audiência dele aqui deve ser majoritariamente de esquerdista. Então, não sei o que lá. Mas o que acontece? É inegável que tenha um monte de apoiador de Bolsonaro. Um monte de gente que apoia o Bolsonaro. Isso aí é uma observação factual. E o Jornal Nacional adotou uma linha tão contrária ao Bolsonaro, tão brigando o Bolsonaro, que parece que está brigando com a própria audiência. Eu já expliquei para vocês o que acontece nesse caso. Na verdade, isso é um fenômeno de bolha. O pessoal da editoria do Jornal Nacional, o pessoal que prepara as notícias e coisa e tal, eles olham... Por mais que eles olhem todas as notícias, por mais que eles olhem para tudo que está acontecendo, na prática, eles acabam sentindo com mais força as opiniões do pessoal que está na bolha deles. Então, eles acabam noticiando e dando opinião de forma que reflete o que eles veem na bolha deles. E isso daí está totalmente fora de compasso com o grosso da população brasileira. A população brasileira está dividida em outras bolhas. Não é uma bolha só. Tem várias bolhas por aí. Mas o fato é que existe uma grande quantidade de pessoas no Brasil que, ao contrário da Globo, não odeia Bolsonaro com todas as forças. O pessoal ali parece que realmente odeia completamente Bolsonaro. É o que ele fala aqui. Sem julgar motivações ou razão, isso acabou contaminando o jornalismo e o Jornal Nacional. Uma coisa boa não vai sair. Muito menos o equilíbrio necessário para qualquer cobertura. E o problema deles agora vai ser justamente as eleições presidenciais de 2022. Repara que curioso isso. Não é só nós aqui no YouTube que estamos preocupados com o destino da liberdade de expressão em 2022, certamente por ataques da mídia tradicional, mas eles também estão preocupados porque eles percebem que eles estão brigando com o próprio público. Eles estão falando coisas que eles sabem que o público não recebe bem. A dica para a Globo é justamente aquele negócio do pessoal atacar o repórter da Globo na rua. Olha só, gente, eu acho absurdo as pessoas fazerem isso. Eu acho que ninguém deveria atacar o repórter da Globo, até porque o repórter da Globo é um funcionário, ele está trabalhando ali, ele não tem influência. O cara recebe ordem. Faça uma reportagem assim, espinafrando o Bolsonaro. O cara vai lá e faz, ele é empregado. Não tem esse negócio de... Essa coisa não, né? Então eu acho um absurdo você ficar hostilizando o repórter na rua. Mas isso dá uma dica de que realmente existe essa hostilidade. O pessoal está vendo essa questão do Jornal Nacional ter tomado partido tão diretamente. E é o que eu falo para vocês. Eu acho que não tem nada de errado nas pessoas, num veículo de mídia, tomar partido. Isso é uma coisa natural. Hoje em dia está todo mundo em bolha, meu amigo. Quer você queira, quer você não queira. Por que está todo mundo em bolha? Porque a quantidade de informação na internet é astronômica. É impossível qualquer pessoa medianamente sequer ter uma noção de todas as informações que estão circulando na internet. Quissá ver tudo. Não dá. No YouTube sobe-se a cada minuto 400 mil horas de vídeo. Não tem como você ficar sabendo das coisas todas, ver tudo. Assim, não é você ver todas as notícias. É você meramente ficar sabendo que existem as notícias. Então, não dá. Você acaba focando naquela sua bolha. E isso está acontecendo com todo mundo. E isso não tem nada de errado. Isso sempre foi assim. As pessoas querem o seu interesse. Você não vai querer ficar assistindo notícia de coisas que não te interessam. Você não tem apego àquilo. Você não busca informações. Não corre atrás. Essa é outra grande coisa que está matando a televisão. Que está matando a TV aberta. Por quê? Porque a TV aberta só tem um canal. Ela só passa uma coisa. Antigamente, quando você não tinha a opção de mais informações, você se contentava com aquilo ali. Ok, é legal. Tem aquela coisa sendo transmitida. Aquela novela. Aquele seriado. E coisa e tal. Hoje em dia, o pessoal está se acostumando cada vez mais a isso. Você não quer ser forçado a ver uma coisa. Você quer escolher o que você quer ver. Você quer entrar na página do YouTube, lá. Ou do TikTok. Ou do Instagram. E coisa e tal. Ah, isso aqui eu não gostei. Joga para o lado e passa para o próximo. Isso aqui eu gostei. Ah, legal. Vou assistir isso daqui. Então, ou seja, você consumir a informação, você consome aquilo que você quer. Você foca o seu interesse. E é isso que esse pessoal está perdendo. Eles não conseguem recuperar. Esse modelo todo da TV aberta tem problemas sérios. Eles estão lutando para continuar vivos, meu amigo. Mas realmente a coisa está brava. O Jornal Nacional houve uma época em que ele colocava presidente na república e derrubava presidente da república. O Jornal Nacional elegeu o Collor, tá? Porque foi ele, naquele último debate entre o Collor e o Lula, que jogou a coisa do som do Lula, para quem não é da época, no último debate entre o Collor e o Lula. O Collor é rico pra caramba. De uma família super rica lá em Alagoas. O Lula também tem dinheiro pra caralho, tá? Não vai tapar o sol com a Pineira. Ele também tem muito dinheiro. Mas certamente não tem tanto dinheiro quanto o Collor. Só que no último debate, enquanto os dois estavam debatendo, se foi gravado em lugares diferentes, atrás do Lula tinha um som, um estéreo, um rádio metido à besta ali, né? Hoje em dia acho que quase ninguém mais usa isso, porque todo mundo usa música no celular. Mas houve uma época em que as pessoas tinham som em casa, que era um 3 em 1, que você podia botar disco, botar fita, botar rádio, coisa e tal. E isso era uma coisa muito desejada. Era uma coisa que as pessoas queriam comprar um som, todo mundo falava, não, comprar um som de boa qualidade era um símbolo de status, né? E daí o Collor pegou justamente nesse fato, não, estou vendo que você é muito rico, que você tem um som atrás de você. E o Jornal Nacional falou desse negócio do som atrás do Lula, como o Lula é rico, coisa e tal. Assim, olha só, o Lula não é pobre, o Lula tem dinheiro pra caralho, a verdade é essa. Mas, porra, sacanagem, comparado com o Collor, que é de família de latifundiários lá de Alagoas, que tem usinas de cana-de-açúcar, tem dinheiro pra caralho, porra, chega a ser sacanagem isso. E o Jornal Nacional falou do caso do som do Lula, não sei o que lá, e muita gente diz que isso foi isso que levou o Collor a ganhar a eleição, porque a diferença foi pequena, tá? O Collor ganhou por um tiquinho de nada. Talvez tenha sido justamente essa cobertura do Jornal Nacional que deu a vitória ao Collor. Só que da mesma forma, no momento que o Collor se virou contra a Globo, começou a criticar a Globo, meu amigo, rapidinho teve o escândalo lá e nego tirou o Collor. O Jornal Nacional colocava e tirava a gente do poder, a verdade é essa. E durante muito tempo foi assim, tanto que presidente nenhum ousava bater de frente com a Globo. Se a Globo falou, tá falado, meu amigo. Não vou bater de frente, não. Pois é, Bolsonaro tá fazendo isso e a Globo não tem conseguido muita coisa, não, bicho. Pra você ver realmente como o modelo dele está decadente. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.